um evento desestruturado e eu tendo que fazer com que aquele evento não fosse percebido a falha pelo público. E isso a gente faz, gente, através do domínio do mestre de cerimônias. Talvez muitos amigos meus não saibam, mas no dia 5 de agosto do ano de 2000, era um bug do milênio e o bug do milênio fui eu para o mercado de eventos. Realmente chegou aquele bug que veio para mudar. E eu trouxe uma identidade nova. E eu substituí um mestre que não apareceu no evento. Hoje eu posso citar o nome dele, o Adilson Salvador, que posteriormente se tornou um grande amigo. O saudoso Adilson Salvador, gente, que se eu chegar até a idade dele trabalhando, que ele trabalhou até os seus 74 anos e na véspera que ele foi internado, ele fez um evento em uma universidade e eu vou estar feliz. Porque nos meus 73 anos eu vou estar com 50 anos de carreira como mestre de cerimônias. Imagine só o DJ Bianco que acabou de entrar, o Ricardo, a Flávia, o Nathanael, todas essas pessoas me aguentando com 50 anos de carreira, só eles mesmos. Porque nem com 20 as pessoas já me aguentam. Mas o que eu digo para vocês, que diante de todo esse cenário, o que eu falo? Uma pandemia que veio para mudar todo o mindset da gente. E muitas pessoas terão a partir de agora de se reinventar. E aí o que você está se reinventando nesse momento? O que você está fazendo para a sua carreira se fortalecer? O que você está fazendo para se vender num mercado tão disputado? Pode ser o social ou o corporativo. O que eu digo bem claro para vocês. Se vocês fecharem qualquer contrato, execute como sempre foi o primeiro evento. Como foi o último evento que você se apresentou. E você será muito feliz. Gente, estou muito contente mesmo. Estar aqui fazendo parte de uma conexão com pessoas mais íntimas aqui. Pessoas que estão conectadas em todos os pontos. E eu acredito que se vocês falarem alto, galera que está no Zoom. O pessoal das redes aqui vão conseguir ouvir. Então eu gostaria que vocês dissessem alguma coisinha desse convívio que vocês têm comigo. Eu vou começar com a galera de eventos. Começar com o Ricardo Rio Branco. O Ricardo Rio Branco, grande DJ. Um dos monstros sagrados que eu tenho o prazer de dividir muitas vezes. O microfone que ele me sete. Diz para mim. Ricardo, o que você leva do convívio comigo, por favor? Cara, a minha experiência que eu tenho com você, cara. A primeira experiência que eu tive com você, né. A primeira vez que nós vimos, que nós conhecemos. Naquele evento, lá no Palácio dos Sébios, eu realmente fiquei admirado. Já comecei a te admirar desde aquele dia, porque eu percebi no seu formato de trabalho, você não utilizando nenhum tipo de papel, só realmente ali com o nome da deputante e dos casais e tal. Eu fiquei impressionado, cara. E dali em dia, a gente vem trabalhando sempre, né, cara. E mantendo aí, tentando manter a melhor amizade possível. E eu sei que muitas coisas acontecerão de bom. E eu tenho certeza de ser, né. E daqui pra frente ainda não tem mais 20 anos aí, com grandes profissionais da sua parte. Maravilha, grande DJ, Ricardo Rio Branco. Eu vou para o Nathanael Amâncio. O Nathanael, a gente tava conversando, o Nathanael é vendedor de eventos desde 1994. Desde 2000 eu estreei. E o Nathanael, eu posso dizer que é um dos caras que mais me vendeu nesse mercado. Talvez ele não me vendia diretamente, mas ele vendia o evento que eu estaria presente. E ele sabia que as comissões que ele levaria naquele evento pra fazer aquele pitch de vendas, eu teria que fazer o melhor. Conta um pouquinho aí de algum caso que você tenha comigo, Nathanael, por favor. Ah, Renato, eu acho que nesse caso eu fui até pro livro, hein. Foi do Juventus, lembra? O do Juventus que eu pulei do palco? Foi do palco. Não, mas eu costumo, na verdade, fazer o... Eu falando mais do mercado de formatura, né. Então, mestres de cerimônias, num evento de formatura, eu acho que a primeira situação que eu tenho que aprender é o improviso, né. Porque questão definição de roteiro, que é a definição de... A minha conexão caiu aqui, galera, que tá no... Eu tenho uma segurança muito grande no seu serviço prestado aí em frente. Essa é a questão do improviso, entendeu? Às vezes tem que ganhar um minutinho, você entendeu? Pra poder correr atrás de uma outra situação que saiu do contexto ali, entendeu? E outra, o evento, não sou quem tá sendo ouvidado, formando, enfim. A pessoa que veio vivenciar ali o evento, ela não percebe isso. Só fica só no backstage, depois janta o pessoal, mas ali na frente o negócio sai... Adorei o jantar pessoal, que eu adoro fazer isso. Eu sei. Então, mas essa questão aí, que realmente eu lembro ali, que foi uma situação que saiu, ela tinha tudo pra sair do controle, assim, entendeu? Tinha tudo pra virar uma... nem sei o quê, né. Porque, você imagina, né, é um dia único, formando, você entendeu? Dos familiares, entendeu? Então, é uma coisa séria, a gente pode brincar com isso, né, então, mas acabou criando toda uma atmosfera, assim, muito legal depois, na visão do aluno, né, pra nós, mas foi apreensivo. O caso foi, está no meu livro mesmo, por incrível que pareça, esse caso foi, porque a mesma produtora, ela trabalhou comigo três dias, e no último dia eu fiz o sinal da cruz e levei quase uma bíblia, cara, que me deu um susto, cara, porque ela conseguiu errar todos os dias. E eu já estava salvando aquela menina, não vou citar o nome dela, né, por respeito, mas ao mesmo tempo, só pras pessoas entenderem o improviso, me deram uma lista, a Flávia está aqui, a Flávia é uma grande produtora de eventos, me deram uma lista, eu pego a lista, primeiro nome, vamos receber com uma salva de palmas dos irmãos da Anguera, aí vem uma e grita, é o NIP, eu, pô, beleza, vamos receber o NIP, legal, me deram a segunda lista, vamos receber a turma da Rio Branco, era Guarulhos, aí daqui a pouco, quando eu vi, eu falei, pô, veio a terceira lista, você tem certeza que não é outra universidade? e aí a pessoa, não, Sidney, pode falar que agora é o Unistácio, legal, anunciei, Universidade Estácio de Sá, não era, eu pulei do pau, calma que nós vamos resolver o problema, qual que é a sua faculdade? Agora sim, aí foi, o saudoso seu Ademar, nossa, seu Ademar, ele olhou pra mim, o Ademar nunca me cumprimentou num evento, só fora dele, ele veio, Sidney, muito obrigado, você salvou o meu evento, eu falei, eu, só faz o seguinte, seu Ademar, é, converse com a equipe pra não errar domingo, beleza, fui embora, tranquilo, mas foi sensacional, no Juventus, esse evento foi sensacional, bela lembrança, Nathanael, deixa eu falar com a Flavinha, Flavinha, a gente já passou 500, opa, caiu minha instabilidade aqui, meu microfone travei, agora eu voltei, Flavinha, conta um casinho, aliás, a gente tem vários aí, várias situações e a Flávia já me salvou muitas vezes, eu já salvei a Flávia, é, a Flávia, eu tenho uma história com ela, que uma vez era na época de contratação, eu cheguei na empresa, eu vi uma louça cheia de mestres, desculpa os mestres que estão assistindo essa live em algum, no Facebook ou no Instagram, eu olhei a louça cheia de eventos, eu falei, Flávia, quais datas eu posso pegar? Não, as que você tiver, eu apaguei todos os mestres e coloquei meu nome em todos, eu nem vi minha agenda, e ela falou, ela falou assim pra mim, você vai estar em todas livre, por você eu estou em todos, até cancela evento por você, Flavinha, Flavinha, só aumenta um pouquinho o seu microfone, que para as pessoas verem aqui também, por favor, aí, estou ouvindo, tenta falar bem alto, isso, melhorou, aqui nós estamos transmitindo ao vivo, tá pessoal, pelo Instagram e pelo Face, estamos com o pessoal do Zoom aqui, 20 anos, então galera, a Flávia está falando de formaturas, ela está falando aqui, vocês não vão ouvir, que o microfone dela está com problema, mas eu vou falando, traduzindo aqui, tá? Ela está falando do meu improviso nesse momento, ela está falando que eu faço do meu jeito e sai perfeito, eu adoro quando me dão liberdade, qualquer jeito, a gente é a guia, eu pouquinho, o senhor, não vou ouvir, isso tudo, né, uma, uma, uma certa formula para ela, oόσ trade, então, sei lá, a landiradação, não стantei-a-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita-muita esmeralha, eu que o tradicional que deixou, vai poder de ir agora, é, 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 é a parça, Vejo, eu vou falar com esse casal lindo, Renato Sibeli, lindos, um dos casais, já tem uma década que eu fiz a união deles, eles estão casados ainda, isso que é lindo, e o Renato é um dos maiores DJs do planeta também, ele e o Ricardo Rio Branco, todo mundo é o maior do planeta sempre, tá gente, sempre quando eu falo assim, todo mundo, a minha conexão aqui do Zoom deu uma quedinha, deixa eles voltarem. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, e aí Renatinho? Eu caí. Beleza, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá ajudando? Eu tô te ouvindo, mas eu acho que vai cair minha conexão aqui, abrem o Zoom aí por favor, minha equipe, por gentileza. Eu quero o Zoom, porque eu acabei de cair. Muito bem, enquanto eu me reconecto, por favor, tô aqui estabelecendo a conexão. Vou entrar de novo aqui. É muito legal, né gente? É muita história, né? É muita história. Boa, voltei, gente. Vocês me derrubaram, tô muito feliz aqui. Tá? Tô voltando. Aê, voltei. Cai, né? Tão me boicotando. É o Dalton ou o Maurício? É muito peso na internet. Entendeu? Deixa eu ver, daqui a pouquinho o Renatinho fala, junto com todos. Vocês estão me ouvindo? Levanta a mão aí, galera. Só pra eu saber. Isso. Maravilha. Deixa eu ver se o Renato volta, se não eu vou chamar outra pessoa. Deixa eu chamar aqui. E aí, Renato, tá me ouvindo? Então, conta aí o seu casamento, quando eu celebrei pra você, faz 11 anos ou 10? Daqui a pouquinho ele volta, então. Bem, deixa eu falar aqui com uma... Vou pra Bahia agora. Vou pra uma pessoa que me achou na internet. Gostou do meu trabalho. E, sem dúvida nenhuma, tá aqui comigo, Patrícia Cortizo. Grande parte, tudo bem? Como que tá a sua conexão lá? Oi, Cid, boa noite. Oi, Chai, mãe. Eu tô aqui numa negociação com o Luca, porque ele tá no quarto comigo, com a televisão ligada. Eu já pedi pra ele dar uma licencinha. Não, filho, você dá uma licencinha, rapidinho. Boa noite a todas. É um processo, gente, porque em tempos de pandemia, conciliar... E ele tava aqui numa reunião agora, que teve o aniversário do amigo dele. E aí eu tava correndo pra acabar o aniversário, pra poder entrar aqui com vocês. Mas é um prazer estar aqui. E eu quero começar... Parabenizando o Cid, né? São 20 anos de carreira. Eu tenho quase isso. Um pouco menos. E realmente é uma satisfação e um prazer ter essa profissão, né? Porque é muita felicidade, muito orgulho, apesar de que muitas pessoas não valorizam adequadamente, né? Infelizmente, principalmente aqui na Bahia, viu, gente? As pessoas confundem. Muita gente não sabe quem é mestre de cerimônias. Às vezes eu vou pra reunião, aí chama de cerimonialista. E aí, como eu falo mestre de cerimônias, aí acha que você tá inventando um louco que não existe. Mas a gente vai levando, aos poucos a gente vai... Não, realmente a Patrícia é uma mídia. Não, ouvimos normalmente. Agora eu devo estar falando que eu mudei aqui o cenário. Agora eu tô via 4G. Vocês estão me assistindo, ouvindo agora, né? Não, só no gesto. Eu só precisaria da... Isso, eu vou mudar aqui um pouquinho, gente. Só em tua parte. Continua falando aí, Patrícia, que o seu sotaque é muito maravilhoso e a galera gosta. Ajeita a galera aí enquanto eu me ajeito aqui. Vai, por favor. Não, isso eu adoro mesmo, tá? Isso é uma coisa que eu adoro é fazer networking. E, Pat, muito obrigado. E em todas as lives que eu faço tem que ter um baiano, uma baiana, porque é sensacional. Bem, agora eu vou para o famoso... Não, tô aqui, não vou sair embora. Sim. Que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas eu já acompanho seu trabalho há algum tempo, admiro bastante. E aí eu já queria comprar o livro do Cisley, queria adquirir, eu ver o jeito. Ele mandou para mim autografado o livro Mestres de Ceremonias. Então, assim, é um prazer, né? Estar sempre mantendo contato com o Cisley, mesmo que virtualmente. E tem pouco tempo também que eu tive a honra de fazer o curso com ele virtual, o Oratória e Storytelling. Muito obrigado, Pat. Sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço, tá? Eu tô dando um eco agora, gente, porque eu estou me ouvindo também. Então, vocês vão ter essa alteração em alguns momentos. Deixa eu ver o que eu consigo fazer para melhorar. Ah, agora tá funcionando normalmente para vocês. É, eu já fiz o papel de Deus no teatro, né? Então, só usava a voz. Só usava a voz. Renato, e aí, Renatinho? Agora sim. Parabéns pelos 20 anos aí, grande mestre. Muito obrigado, meu garoto. E aí eu lhe pergunto, casamento forte feito por mim. É isso daí, com certeza. É muito bacana poder compartilhar esse momento aí com você. Viu? Para nós foi um prazer. Queria passar aí para todos que foi muito bacana aí você nos representando aí no nosso casamento. Você nos contou a história, né? Contada por nós mesmos, né? Para as outras pessoas. E foi muito bacana. Para nós, assim, foi espetacular ouvir, sentir suas palavras, sua voz. Eu achei que foi muito bacana. Foi, assim, uma sensação maravilhosa. Valeu mesmo. E eles arriscaram, gente, porque eu estava no início de carreira, né? Então, imagine só. No início de carreira, eles querendo o Sidney Botelho lá, são malucos mesmo, né? E você vê que o casal está feliz. Tem uma filhinha maravilhosa. E nós vamos comemorar, ó, 10 anos. É uma boda maravilhosa, hein? É isso daí. Obrigado. Muito legal. Obrigado. Oi. Tem alguém aqui que fala aqui que amanhã ela faz um aniversário aqui, ó, de 5 anos. Ô, parabéns. Parabéns pra você nessa data. Que linda. Ô, Renatinho. Ainda bem que puxou a mãe, porque se puxasse você, Cristo Rei. Meu Deus do céu. E assim... Ai, muito bem. Deixa eu rodar aqui. Marta Bortolotto. Gente, a Marta entrou agora e eu já vou chamá-la. Marta, você está me ouvindo? Daqui a pouquinho. A Marta é uma pessoa muito especial na minha vida, tá? E eu vou explicar por quê. Se a Marta estiver me ouvindo, daqui a pouquinho ela fala. Deixa eu saudar aqui a Cristiane Martinez. E aí, Cris, tudo bem? Abre o microfone, por favor. Tá. Tudo bem? A Cris é mestre de cerimônias também. Minha amiga me procurou muito pra eu treiná-la. E tenho a honra de dizer que hoje disputa comigo tete a tete, viu? Fico super feliz. Ah, jamais. Jamais, Cid. Imagina, disputar com você é impossível. Você é o rei dos mestres. Que isso. Eu estou pagando todo mundo pra isso. Ô, Cris, conta um caso aí pra mim, por favor. Bom, um caso. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu sou a Cris. É uma honra estar aqui com vocês. Como vocês puderam ver, a partir do networking, foi muito bem treinada pelo Cid, né? E um caso foi de quando a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu, eu já era mestre, mas, ixi, nossa, que horror. No dia, no evento, eu estava fazendo uma assistência pra uma assessora amiga minha e desesperada, porque eu não tinha roteiro daquela festa, eu não sabia nada. Aí, me chega, Cid, me botei, eu já era fantástica do trabalho dele, só que nunca tinha encontrado com ele pessoalmente, quem era eu na fila do pão, né? Imagina. Aí, ele chegou, todo sorridente, todo feliz. Eu já fui logo abraçando ele, que nem Tieti, quando a gente vê, assim, a nossa banda favorita. Eu tenho fã, gente, que legal. Eu pensei que todo mundo me agredia. Nossa, aí eu já fui, eu dei um abraço nele, me apresentei, falei, que honra estar te conhecendo pessoalmente, tudo mais. Aí, eu não podia, não é que eu não poderia, mas eu estava instalada pra outro hotel, não pra ficar durante a cerimônia, ele ia cuidar de outras coisas, né? Aí, eu já troquei com a outra assistente, falando, não, eu fico na cerimônia, você vai acordar pra festa. Fiquei ali do lado assistindo a cerimônia dele cantada. Como ele improvisava daquele jeito, gente, isso já tem uns bons anos, né? E aí, foi um sucesso, todo mundo adorou, obviamente. Depois disso, eu comecei a minha especialização com ele, seguimos nesse processo de especialização, que tem que ser contínuo, né? E eu falo pra quem quiser ouvir, meu mestre é Sidney Botelho, eu chamo ele de mentor, ele é meu mentor. E foi assim que ele desconheceu. Obrigado, Cris, e pra mim, eu sempre faço com o maior carinho, todas as pessoas que interagem comigo em evento, eu posso ser estressado de vez em quando, mas, na verdade, eu tento fazer com que a pessoa adquira conhecimento. E quem ensina, né, eu tenho aqui um grande mestre, que é o Sérgio Ornelas, eu aprendo muito com o Sérgio, pela experiência dele, o próprio Cairo, que pessoas que eu troco informações diariamente, eu não aprendo nada com o Dalton, mas também eu gosto dele. Então, são pessoas maravilhosas que, se não fosse por... Você aprendeu a passar raiva comigo. É, praticamente, viu? O Dalton, o Dalton me chama pra fazer os eventos dele, eu vou contar uma aqui, ele me chamou pra ser o mestre de cerimônias, da live dele, faltando dois minutos, ou entra aí, entrar em reunião, eu entrei, não, põe uma roupa melhor, porque você vai mediar o evento. Entendeu? Ó, foi isso, gente. Nunca vi um negócio tão... dessa forma, que coisa. Obrigado, Dalton, pela oportunidade. Foi maravilhoso. Se tivesse combinado, não tinha saído daquele dia. E detalhe, gente, que eu viro até meu sócio, porque dois dias depois me caiu um... uma informação. Eu falei, pô, mas esse negócio aí eu tenho que estar envolvido? Por que ele não me falou nada? Aí ele falou, mas eu chamei você pra participar, você que não respondeu. Ou seja, dois dias pra cair em informação. Deixa eu convidar aqui, depois eu vou ouvir os meus amigos empresários, mas esse cara, pra mim, é um dos caras mais importantes do cenário de bebida do país. Ele, recentemente, lançou a Associação Brasileira de Sommelier. E eu tive a honra de estar lá representando a imprensa. E pra mim, sempre quando há ator e eventos que a minha empresa precisa fornecer bebidas pra algum lugar, eu chamo o Ivo Viana. Ivo Viana, muito obrigado por estar participando dessa comemoração, viu? É uma honra. Fala, Silvio Botelho. Eu falo que você é o Pelé da Voz. E ponto final. Eu quero desejar muita saúde. Eu tô tomando um carmeleiro chileno. Não podia deixar de estar nessa festa sem esse caminho. É uma honra grande estar com vocês, com você. Tenho uma consideração muito grande por ti, pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo. E a gente fica muito feliz mesmo por isso. A Viwine, como você disse, é uma distribuidora, vendedora de vinho. E a partir da semana passada, nós viramos importadores também. Mais um braço aí da Viwine. E na semana retrasada, após você participar, eu abri a Associação Brasileira de Somerilha, a Sucessão, aqui em São Bernardo, que fica vinculada a São Paulo, o cordão umbilical com a Associação Brasileira de Somerilha Brasil e a Internacional também. Então, é uma honra participar desse momento de vinho. O que eu vim é muito mais do que uma bebida. Eu sempre falo isso. É um momento de... É uma arte. É uma arte. Você aprende história, geografia, línguas. Então, assim, é um momento ímpar que todo mundo se reúne, conversa. E uma garrafa não é pra tomar em cinco minutos, não. É uma, duas, três horas de conversa. E a gente fica feliz, nós, da Viwine, de dar às pessoas momentos ímpares e inesquecíveis através dessa arte, dessa bebida milenária. Então, obrigado, gratidão, saúde e sucesso sempre pra vocês. Seguro, Vim. Aí, daqui a pouquinho, nós vamos brindar a galera. O Ivo, pra mim, é um dos grandes empresários e sem dúvida nenhuma, tenho orgulho de tê-lo aqui comigo. Agora, eu vou abrir pra música. Tá, gente? Quem me lançou foi a Banda Época. Desde 99, a Banda Época me fala assim. Ah, você tem o dom de ser um mestre de cerimônias. Você pode fazer muita coisa. Mal sabem eles que, realmente, eu me dediquei pra não cantar. Mas eu já disse que eu já sei que eu toquei bateria, já cantei hino, já cantei modão no Transamérica. É algo que, pra mim, foi muito maravilhoso. E ela tá aqui, Valéria Zogui, também é mestre de cerimônias. Eu formei ela como mestre de cerimônias. Valéria, abre seu microfone. Eu queria que você cantasse alguma coisinha pra nós, Valéria. Eu sei que vou te amar, talvez. Pra galera, pra dar uma sinergia aqui gostosa. Só eu falando é complicado. Abre o microfone pra nós. Val. Isso, tá aberto agora sim. Cante de alguma coisa. Tá tudo funcionando. Êêêêêêê! Parabéns! Muito obrigada, minha linda! Parabéns! Eu quero contar um caos. Posso? Pode. Depois você canta, hein? Você tem que cantar. eu quero contar um caos, eu vi a Cris contando um caos se ele me chamasse pra contar o que eu vou dizer, mas vem na hora na minha cabeça, não sei se você vai gostar, você vai lembrar a gente fazia eu e o Sidney fazemos uma parceria de coções, muitos anos e eu ia de metrô eu ia de carro, a gente mexia não é de carro, eu ia de metrô então um dia eu cheguei um temporal, um temporal e eu com a minha maletinha com a roupa do trabalho, guarda-chuva eu totalmente estopada, eu só salvava a malinha com a roupa do trabalho quando eu cheguei no local onde a gente ia mesmo, se ele tocava com os camarins, ele encontrou o Sidney que parou o carro longe fez o mesmo que eu corta-terna, ele conseguiu se segurar ele também parecia, eu fui colhado, corta-terna estava calmo, estava pequeno a gente era com o produto eu ria, aquela cumplicidade de o trabalho vai sair ninguém vai saber mas a gente estava com o público sofá do corte e a gente ria não sei se você se recorda me recordei de detalhes do trabalho da gente não, eu lembro de tudo gente lembra desse dia? eu só sei o seguinte pode falar nesse dia eu passei a se admirar muito mais porque eu conhecia a minha garra enquanto eu era capaz de fazer o diabo para não cuidar nada detalhes o bem o futuro para estar em casa mas eu não acreditava que alguém pudesse fazer o mesmo para chegar inteirinho fino tranquilo para trabalhar então nesse dia eu olhava você e falava achei um parceiro achei alguém que eu posso confiar alguém que dá para fazer uma parceria legal e a gente fez foi muito legal foi muito legal olha gente já que cheguei no evento eu vou contar uma para vocês eu vou fazer um evento no Marquense e um cara me fechou de moto e eu caí rasgou toda a minha calça e eu sou aquele cara que trabalha o tempo no limite então quem me conhece eu chego no horário eu sou pontual mas eu não me preocupo com o que vai acontecer para eu chegar mas eu vou chegar e rasgou a minha calça e aí eu cheguei no evento eu olhei para o fotógrafo e falei assim Odair Odair cara tira a roupa aí tira a roupa ele hã? tira a roupa não eu preciso de um paletó rasgou a minha calça você que vai me emprestar eu tenho que ir para o palco ele não Sidney eu acho que eu tenho um no carro vamos lá eu falei cara eu não tenho tempo eu tenho que já ir para o palco em 15 minutos nós fomos no carro dele pegamos mas o melhor foi a esposa dele que é fotógrafa também ela nunca tinha falado comigo e ela não sabia que tinha havido a troca do paletó ela chegou nossa mas você está muito elegante hoje em Sidney na frente dele eu falei caraca que legal né ela reconheceu a roupa do cara em mim mas ela não sabia então foi sensacional se o Odair estiver acompanhando grande abraço ô Valéria solta a sua voz aí por favor para as pessoas verem o seu talento musical você pediu uma coisa para mim como eu sei que você é eu vou te dedicar e a todos da carreira como é que foi o que foi a gente sabe essa de de ae ранs Lindo! Pô, sensacional, eu amo o Queen, acho que todo mundo sabe disso Eu adoro o Queen de uma forma demais, demais Vocês viram que eu tô com duas conexões, então agora uma cai e outra não Então eu consigo ainda continuar falando, é muito legal Fico super feliz Eu me adoro Gente, eu se eu pudesse ver todos os eventos gravados Eu me assistiria chegando em casa, de verdade Porque eu faço jornal às seis e a minha noite reprisa Eu me assisto E cinco e meia da manhã já teve dia que eu coloquei o relógio pra despertar Dá pra ver de novo Então é uma coisa... Como eu me amo, não é verdade? Falar em amar... Ô Sérgio Janelas, eu sei que você me ama também Fala alguma coisa de mim aí, por favor Você direi Primeiramente eu queria te desejar mais outros... Replicar isso aí, mais de 40, mais de 60 anos de muita vitória Valeu Valeu Obrigado Obrigado Sérgio Janelas Óbvio Machado Cruz com o Carlos E aí Cairo, tudo bem? O que você fala aí do... Fala um pouco de mim Eu adoro ouvir sobre mim Eu adoro ouvir sobre mim Eu adoro ouvir sobre mim Eu fico pensando aqui Como que você desenvolveu tantas habilidades Meus parabéns por isso E eu fui um pouco atrás disso, né? Você tem 20 anos de carreira Tem muito conhecimento E aí eu pensei Que você direcindica tantas coisas E aí eu cheguei à conclusão Que é o seguinte Nesses 20 anos Mas 16 anos que o São Paulo não ganha nada E aí você tirou o foco do futebol Mas essa é a magia, gente Eu vou ensinar uma coisa pra vocês Quando o assunto não é agradável Traga qualquer outra coisa Eu comecei uma live Começaram a falar do São Paulo Eu falei Vamos começar uma live aqui Silêncio aí no Zoom Vamos falar bonito Gente, vocês tem que ter saídas de todas as situações E eu tenho, tá? Agora, brincadeira à parte Agradeço todo o conhecimento que você tem compartilhado conosco E feito a empresa crescer cada vez mais com teu apoio Parabéns pelos 20 anos Obrigado, Cairão E ainda nós vamos esquecer bastante Porque a aposta é certa A aposta é certa, gente É isso, né? A grande aposta Eu deixei ele pro final mesmo Porque ele é um dos caras que participou comigo de uma palestra interna Daqui a pouquinho eu vou falar, gente A minha nova profissão, tá? Se vocês acham que eu tenho muita profissão Eu vou falar uma nova Eu vou falar o que eu tô fazendo Só pra vocês verem se é boa, tá? Vai ser a primeira vez que eu falo pra alguém, Sérgio Mais uma Vocês nem sabem o que eu sou mais Mas é bom tá engateando, né? Dalton Rodrigues Um monstro, cara Sem dúvida nenhuma O Dalton Eu gosto do Dalton A gente conversa o dia inteiro Quando eu vou caminhar Se eu não falo com o Cair Eu falo com o Dalton Tá? E... Porque o Dalton É uma pessoa maravilhosa Um grande empresário E nós temos muito aí Que mudar a área de eventos Ô, Flavinha Me espera junto com o Dalton, tá? Deixar bem claro pra você Porque É... Vai vir algo bom pro Morelos aí, tá? Só pra eu deixar bem claro Não só o mestre de cerimônia Mas vai vir algo muito bom aí pela frente E aí, Daltinho O que você fala da carreira? Fala pra mim, por favor Ah, eu quero gostar desse coro De admiradores Não só da outra pessoa Mas também da carreira que você construiu Eu... 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 Eu fui diretar pra você Numa das primeiras... Dos primeiros encontros Que a gente teve lá Depois que eu tinha lido o seu livro É... Achei fantástico Todos os improvisos Todas as situações É... Não, não vivi nenhuma delas Mas lendo o seu livro Assim, me deliciando, cara Com as... As suas sacadas E aí, o dia que a gente se encontrou Isso foi antes da gente fazer as férias No final do ano Sim Quando a gente se reencontrou Eu fui lá Atiquetar você Cara, você é sensacional Acho que você ficou até assustado, né? Eu fiquei com medo Isso sim É? E eu se sentando em você Mãe, cara A gente é um pouco Nessa sua vilidade, cara Eu queria Porque é impressionante mesmo Assim, a... A sua magia Em se publicar A gente que fica olhando Fica... Como você vê os... Os grandes gênios da bola Quem assiste faz muita carência É fácil demais Porque você faz com uma beleza Uma destreza Mas a gente sabe que Tem muito preparo aí Uma história muito grande Então, o que nos resta É ficar assim Os maravilhos desse ano Pra mim foi uma honra Ter você apresentando O nosso evento Essa passada Foi o nosso Moderador Da nossa live Eu roubou Depois eu vi Ter um feedback Pra falar do projeto Antes do pessoal Falar do projeto Cara, mas aquele cara Que apresentou Sensacional Ou seja Você roubou a cena Seu safado Era pra Eu não ia ser A estrela da noite E você Roubou a cena Mas cara Muito Tá passando E desejo aí Que Esse sucesso Continua aumentando Cada vez mais Obrigado E eu sou tímido Gente Se eu falar pra vocês Que eu sou tímido De verdade Eu chego nos eventos Eu fico com uma timidez Assim De ir pro microfone Gigantesca Ninguém acredita Nisso Mas é uma crença Limitante que eu tenho Não sei onde ela tá O Maurício Fala também aí Mas fala sem usar gíria Porque você tá com essa camisa horrível Aí do Corinthians Fala coisas bonitas Porque daqui a pouco Eu vou anunciar Minha nova profissão Mas eu não parei nenhuma Tá Não parei nenhuma Deixo bem claro Tá gente Fala aí mano E aí mano Tá ligado É nóis Vai Corinthians Cara Prazer imenso Tá participando Dessa declaração aí Agradeço Demais o convite Conheço o Cid Há pouco tempo Acho que vai fazer um ano Que a gente tem Que a gente se conhece Mas foi um ano Bem intenso aí Hoje a gente já tem projetos Fundos aí Eu e ele e o Dauta E tem um projeto Uma empresa que tá nascendo Fundos E Sociedade eu falo Que é que nem esposa Então a gente só se associa Com pessoas Que a gente Acredita no caráter Acredita na história E acredita no potencial E eu sou um fã Ser hoje de carteirinha Agradeço Baixou o áudio aí Valeu Mauricião E o Bruno Mostrou o rostinho dele Bruninho O Bruno Oi Dalton Só falando do cara Do programa do Maurício Toda terça-feira O Fora da Caixa Ó é verdade Toda terça-feira O Fora da Caixa Em todas as redes sociais Tá gente Eu Pensando Fora da Caixa Aí do Maurício Pensando Fora da Caixa É um grande programa Eu tive A referência da Caixa É o tamanho da Caixa Essa moringa gigante Que você tem Bruno Falando em moringa A sua moringa Também não fica muito longe Fala um pouquinho aí Você deixou Um time de peso Para o final Os mais pesados É que estava gastando A internet aqui Ah Senão vai contar Da banda aí Torcindo Se alguém cair Na conexão Foi o Bruno Que derrubou Só para deixar claro É ele Beleza Desculpa Eu queria parabenizar Você Assinar em baixo Que todo mundo falou A gente se conhece Um pouco tempo Também Mas nesse pouco tempo Eu fui lá No evento Que você fez Na sede da P&E Gostei muito Da sua história Ver outros pontos Em comum Com a minha história Achei super bacana Por essa capacidade Que você tem De dar o start Nas pessoas E não só isso Você tem a capacidade De multiplicar Seu conhecimento A quantidade De mesas cerimônias Que você formou Essas pessoas Que você tem Na aula do curso Eu sou testemunho Da evolução Das pessoas Então parabéns Para você E essa sua carreira Que você tem Por muitos anos Para você vai ser fácil Evoluir para você Não é difícil Ai que legal Obrigado Bruno Vai um presente meu Sim ou não Quem não quiser Põe setinha para baixo Vai Quem não quer Põe setinha para baixo Todos Vocês querem um desafio Então Querem um desafio Olha só Deixa eu só Ver aqui com a minha equipe Quando que é o curso É o que Nossa terceira semana Terceira semana Dia 24 né Não 24 de oratório Dia 17 Isso Gente Olha o que eu vou oferecer Para vocês Prestem atenção O Cairo caiu Mas eu vou comunicar O Cairo É Um curso De benefícios Da inteligência emocional Comigo De 17 A 17 18 19 20 21 Vocês topam ou não? A turma que está comigo No zoom aqui Vai ficar comigo Se desenvolvendo Intellectualmente Vocês topam ou não O desafio? Quem que faz Rainha Quem quer Vai lá Que a minha equipe Vai tirar um print Tira um print Da tela Aí galera Todo mundo sorrindo Isso Calma aí Que nós vamos tirar um print Isso Ninguém está tirando um print Que ninguém está fazendo nada Aqui Só para deixar bem claro Ao vivo Tá Mas legal Agora Antes de eu fazer o brinde O que que acontece A minha nova profissão Qual que é a rede Que está crescendo lá Instagram Minha nova profissão Gente Vai ser de Neurocientista Tá Neurocientista Não dê risada não É isso mesmo Tá O Certo está rindo Por que Sérgio? Você está ao vivo No Instagram Sérgio Por isso que eu falo Que ele é meu mestre Gente Vocês não acreditam Vocês não acreditam nisso É Espetacular A risada dele Então De Neurocientista Então Não é Não estou fazendo caso Não Não Eu achei Demais Obrigado Ainda bem que ele explicou Né gente Porque olha Eu já estava sentindo Aí Então Esse é legal Muito top Obrigado Vem cá Vou chamar minha esposa Aqui a Kelly Vem cá amor Participar da live Também nós vamos estourar Uma champanhe Pegue qualquer coisa Que tem pertinho De vocês Aí Tá Por que Olha o bolo De aniversário Que fizeram Para mim Então Vou fazer sentada Calma aí Ó Ó Ó Abre o microfone Abre o microfone É agora Um Já dá todo mundo Parabéns Aí ó Ó o bolinho Esse Lindo Lindo Boa noite Boa noite É isso aí ó Ó Ó Lindo Lindo mesmo Ó Aqui O que que tem Ó Ganhei mais uma placa Gente Porra Porra Eu até me lambuzei Com o bolo aqui Calma aí gente Isso é surpresa Olha aqui eu vou ler pra vocês Parabenizamos o craque das cerimônias Que sou eu mesmo tá Por todos os eventos realizados E conquistas ao longo desses 20 anos De uma carreira de sucesso Com esse pequeno gesto Eu, Kelly, Maís e Luiz Felipe Botelho Te presenteamos por toda dedicação Respeito e carinho ao longo desse caminho percorrido Desejamos mais sucessos E felicidade para os próximos anos 5 de agosto do ano 2020 Tá É Pessoal Pega ali a plaquinha ali Por favor 15 anos 5 anos atrás Eu ganhei essa placa Aqui Isso A de 15 anos Então 6 de 20 anos É E agora eu tenho a de 20 Daqui a pouco eu tenho a de 25 É quase um adulto já Entendeu Já posso ser preso E com tanta profissão Eu não vou pra cadeia Aquela cadeia Eu já sou uma sala especial Mais do que especial Né gente Bem Vamos cantar parabéns pra mim aí Valéria Puxa o parabéns Solta a voz Por favor A Valéria A Valéria vai cantar o parabéns pra nós aí gente Por isso que Abre o microfone Val Calma aí Val Abre o microfone Vai lá 1, 2, 3 Parabéns Para você Qual será o primeiro pedaço de bolo? Calma aí, ó Vamos brindar Pessoal Pera aí O Bruno liberou o microfone, obrigado Gente, eu quero agradecer Eu quero agradecer De coração Todas as pessoas que se prontificaram a estar aqui O pessoal das redes sociais Eu quero fazer um brinde, 20 anos Porque muitas vezes no evento a gente não pode beber Né, Nathanael? Não pode beber A gente tem picação, mas eu não bebo mesmo E o que eu digo? O brinde é pra vocês A sua equipe A Kets A Maísa A minha esposa A Kelly A Dani que chegou agora Todo mundo que faz parte Sérgio Onelos Cristiano Martinez Valéria Zogbi Patrícia Cortiço Dalton Rodrigues Renatinho Sibeli Eu disse o nome da gatinha aí A Bia A Bia O DJ Ricardo Rio Branco Cairo Machado Na Machado Cruz Bruno Minoa Ivo Biana O Homem do Vinho O Ivinho Maurício Fortaleza Lavinha Moraes Nathanael Rivani Que é minha aluna de assessoria Tá, gente? Parabéns O brinde é pra todos Parabéns internet Parabéns E aqui é o brinde 20 anos de carreira Valeu Ó a água Todo mundo de água Oi, vô Depois Eu vou falar que nem O Vicente Matheus Tá Depois manda umas Bramas aí Da Antártica Tá Pra mim Por favor Você quer quente Ou gelada Bramas gelada Gente Muito obrigado De coração Pelo tempo de vocês Esse período maravilhoso Quem se prontificou Está aqui comigo Eu estou muito feliz mesmo Todos vocês Estão inscritos no curso Não podem faltar, tá? Será a primeira turma Por isso que vocês estão aí Participando Será uma cobaia Só não deixo o Sérgio Ornelas Rirem 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 Na aula Tá, gente? Não, eu estou enganchando Foi legal Foi espontâneo Foi lindo, cara Foi muito legal É porque eu não esperava Porque eu falei tão sério O Bruno é maldoso Pra caramba Gente, muito obrigado Boa noite pra todos Beijo, beijo Instagram Beijo Face Ciro todo mundo Obrigadão, hein? De coração Gratidão Vocês são lindos Tchau, tchau 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 Tchau